Muitas pessoas me perguntam qual é o melhor banco digital do mercado. E a verdade é que existem bancos digitais especializados em um determinado tipo de serviço. E nesse vídeo, o meu objetivo vai ser mostrar pra você qual é o melhor banco digital pra usar no dia a dia e qual é o melhor banco digital para investir dinheiro. Fala, seus ricos! Bom, se você já me conhece, sabe que o conteúdo vai ser bom, já deixa aquele gostei na confiança, se inscreve no canal e ative as notificações, porque dessa forma você fortalece o meu trabalho. Mas se você ainda não me conhece, não sabe se o conteúdo vai ser bom, espero até eu acrescentar alguma coisa na sua vida e aí sim você deixa o seu gostei nesse vídeo. E ao decorrer do vídeo, se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. E uma coisa importante de ser falada é que esse vídeo não tem nenhum tipo de patrocínio de nenhuma dessas instituições que eu vou citar durante o vídeo. Outra coisa importante de ser falada é que eu escolhi apenas quatro instituições dentre dezenas de outras instituições que existem no mercado. Então certamente vão ter alguns bancos que você acredita que deveriam estar nessa análise e que não estão. E nesse caso eu te peço que comente aqui embaixo qual é o banco digital que deveria estar nessa análise e que eu acabei não colocando. E aqui eu vou seguir uma ordem em cada uma dessas instituições. Primeiro eu vou falar dos serviços que ela disponibiliza, depois da saúde financeira com relação à segurança da instituição, os pontos negativos, os pontos positivos e por fim a minha opinião sincera. E no início de 2022 eu fiz um vídeo semelhante a esse de qual é o melhor banco digital para 2022. E foi um vídeo realmente bem completo, bateu mais de 100 mil visualizações, justamente porque era um vídeo muito completo. E aqui o meu objetivo é mostrar para você qual seria o melhor banco digital de 2023. E nesse caso qual seria o melhor banco digital de 2023 para você usar no dia a dia e qual seria o melhor para você de fato investir dinheiro. E falando primeiro do Nubank, ele é na minha opinião o banco digital mais conhecido pela população brasileira. É muito difícil você perguntar para alguém o nome Nubank e a pessoa nunca ter ouvido falar. Porque atualmente o Nubank tem mais de 70 milhões de usuários. E no seu serviço eu poderia dizer que é uma conta totalmente gratuita, com transferências via PixTed gratuitas também. Tem cartão de débito, cartão de crédito, tem a conta remunerada rendendo 100% do CDI e ainda garantido pelo FGC até o valor de 250 mil reais. Tem também uma nova opção que são os investimentos no Tesouro Direto, onde você pode investir em Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA e o Tesouro Renda Mais, que é uma nova opção dentro do Tesouro Direto, como se fosse uma renda complementar para a aposentadoria. O Nubank também te dá a possibilidade de fazer depósitos por boleto e pagamentos de boletos. Tem cartão virtual, seguros, recarga de celular, empréstimo pessoal, conta PJ. Tem também uma loja dentro do aplicativo do Nubank, onde você pode comprar coisas e geralmente com um certo desconto. O Nubank também te dá a possibilidade de ter um cartão Black, que é o cartão ultravioleta do Nubank. É um cartão que tem um certo custo, já o cartão normal, que é de graça, ele não te dá benefícios nenhum. E o Nubank também te dá a possibilidade de fazer investimentos por meio da corretora Nu Invest, que é a antiga Easy Invest, que foi comprada pelo Nubank há algum tempo atrás. E agora falando da saúde financeira do Nubank, por muito tempo ele deu prejuízo, o que não é tão incomum quando falamos de fintechs, que seriam bancos digitais inovadores nesse sentido. Só que a verdade é que bancos que registram prejuízos não passam tanta credibilidade, já que estamos falando de uma instituição onde vamos deixar o nosso dinheiro. E esse medo das pessoas de uma instituição que registra prejuízos se intensificou recentemente por conta de algumas instituições bancárias norte-americanas que faliram. Então o que nós temos lá é uma possível crise bancária, não necessariamente é uma crise sistêmica ou algo desse tipo, mas o que nós temos é o indício de uma crise bancária. E isso naturalmente reduz a confiança nos bancos, e não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil. E como falamos de reduzir a confiança de bancos no Brasil, geralmente está associado aos bancos digitais. E por isso é muito importante que os bancos digitais comecem a registrar lucros. Inclusive em 2022 o Nubank registrou um lucro parcial. Agora olhando para os índices de Basileia e de Imobilização, nós temos a NU Financeira, que seria o conglomerado do Nubank, com o índice de Basileia de 17,7% e o índice de Imobilização em 0,5%. Se você não sabe, o índice de Basileia é basicamente um índice de alavancagem. Significa que quanto mais alavancado um banco está, menor é o percentual do índice de Basileia. Porque nesse caso, se você tem um índice de Basileia de 20%, significa que para cada R$100 que a instituição empresta de dinheiro, ela tem R$20 em patrimônio. E o Banco Central recomenda que o índice de Basileia esteja no mínimo em 11%. Ou seja, para cada R$100 que o banco empresta, pelo menos R$11 ele tem que ter em patrimônio. E no caso do Nubank, ele está acima desse nível recomendado, o que é um ponto positivo. E o índice de Imobilização é recomendado que esteja no máximo em 50%. Isso porque o índice de Imobilização é o que poderíamos chamar de Índice de Falta de Liquidez. Já que quanto maior é o índice de Imobilização, menor é a liquidez que o banco tem. Ou seja, quanto maior é o percentual do índice de Imobilização, significa que maior é o percentual do patrimônio da instituição que está imobilizado. E nesse caso, algo imobilizado é pouco líquido. Se o banco, por exemplo, precisar de liquidez, precisar de dinheiro imediatamente, ele não teria se ele tivesse um índice de Imobilização muito alto. Então ter um índice de Imobilização menor é melhor. E no geral, o Nubank veio melhorando seus números de saúde financeira. Mas ainda não chega nem perto de um grande banco, como um banco físico aqui do Brasil, como o Itaú, por exemplo. Agora sobre os pontos negativos do Nubank, eu diria que o maior ponto negativo do Nubank é que ele tem um custo de saque de R$6,50. E os saques do Nubank são feitos na rede de bancos 24 horas. Ele também não tem nenhum programa de pontos e nem de cashback no seu cartão, o que é um grande ponto negativo, visto que outras instituições, incluindo instituições que eu vou citar ainda nesse vídeo, tem programas de pontos, tem cashback nos seus cartões gratuitos. Além disso, no aplicativo do Nubank você tem pouca variedade de investimentos. Ah Marco, mas existe ali a Nu Invest, que é a corretora do Nubank. Sim, e você até pode fazer alguns investimentos por meio do aplicativo do Nubank. Só que essa plataforma ainda não está totalmente integrada. E se você quiser investir pela Nu Invest, você precisa abrir conta na Nu Invest, que é basicamente um outro aplicativo. E além disso, um outro ponto negativo é que o dinheiro que você deixa na conta do Nubank, ele não rende caso você resgate esse dinheiro antes de 30 dias. E isso foi uma mudança que teve há um tempo atrás, onde o Nubank naturalmente rendia todos os dias, só que depois dessa mudança, qualquer dinheiro que você manda para o Nubank, ele primeiro passa por um período de 30 dias. E se o dinheiro ainda estiver na conta, no 31º dia vai ser entregue para você todo o rendimento retroativo dos 30 dias que passaram. Caso você use o dinheiro dentro desses 30 dias, você simplesmente não recebe rendimento sobre esse dinheiro que você utilizou. Então, num exemplo, se você mandou R$1.000 para o Nubank e tirou em 30 dias, você não recebe rendimento nenhum sobre esses R$1.000. Isso é um ponto negativo, porque outras instituições têm CDBs de liquidez diária que rendem a partir do primeiro dia, e você poderia tirar também em qualquer dia útil, e em uma opção, até mesmo em dias não úteis, você conseguiria resgatar esse dinheiro. Nos pontos positivos, eu poderia dizer que o Nubank tem um suporte excelente, é um dos melhores em termos de eficiência no suporte que nós temos no mercado atualmente. E até nessa questão do suporte, se você olha a nota do Nubank no Reclame Aqui, ele tem uma nota ótima. E o outro ponto positivo é a praticidade do aplicativo, porque realmente é um aplicativo muito simples de mexer, qualquer pessoa consegue, e raramente o aplicativo dá algum problema. Para falar a verdade, eu nunca tive nenhum problema com o aplicativo do Nubank. E agora a minha opinião sincera. Para o uso do dia a dia, o Nubank é um dos melhores, se não o melhor banco digital do mercado. E eu digo isso porque eu mesmo utilizo ele para o meu dia a dia. E o Nubank conseguiu um feito incrível, né? Porque mesmo quando você tem algum problema no aplicativo, você não imagina que é o aplicativo do Nubank. Você imagina que é o celular, ou então a internet. Então ele conseguiu se consolidar de uma forma que as pessoas não desacreditam da marca Nubank. Coisa que outros bancos digitais não conseguiram, e não conseguem provavelmente, reproduzir com tanta facilidade. Agora sobre o Banco Inter, eu diria que ele é o segundo banco digital mais conhecido do mercado. E atualmente ele tem 24,7 milhões de usuários. Em seus serviços, é uma conta totalmente gratuita, com transferências via PixTed gratuita. Também tem cartão de débito, cartão de crédito gratuito, com cashback que vai de 0,25% até 1% de cashback. E isso dependendo do cartão que você tem ali dentro do Banco Inter. Tem 4 saques gratuitos por mês, e o quinto saque custa R$ 5,90. E isso nem poderia ser considerado um ponto negativo, porque 4 saques, para a maioria das pessoas, é mais do que o suficiente. Ele tem também depósitos e pagamentos de boletos, depósitos por cheque via aplicativo. Tem os CDBs de liquidez diária rendendo 100% do CDI, e que inclusive pode ser resgatado em qualquer dia e horário. Diferente da maioria dos CDBs de liquidez diária, onde só é possível você resgatar em dias úteis e dentro do horário comercial. Então se você precisar de um dinheiro que está no Banco Inter, no CDB de 100% do CDI, ou em outro CDB de liquidez diária que esteja disponível no aplicativo, de noite, por exemplo, ou num feriado, ou num final de semana, você consegue retirar esse dinheiro normalmente. Coisa que não é comum em outras instituições. Então isso é um diferencial. Ele tem também a função de débito automático, câmbio, consórcio, recarga de celular, financiamento imobiliário, empréstimo pessoal, conta MEI, conta PJ, pagamento de estacionamento, plano de saúde, seguros. Tem o Intercel, que seria a operadora de telefonia do Banco Inter. Tem também o Intershop, que é uma loja dentro do aplicativo do Banco Inter. Tem uma plataforma de investimentos completa, que é um diferencial também. Então lá você consegue, além de fazer investimentos em renda fixa, fazer investimentos também em renda variável, que seria bolsa de valores, entre outros investimentos. E também você tem a plataforma de investimentos global, a Apex, que é basicamente uma forma de você investir no exterior. Inclusive eu fiquei bem surpreso ao saber que o Banco Inter cobra apenas 0,99% de spread para você converter reais para dólares. Porque geralmente as taxas do mercado giram em torno de 2% a 5%. E 1% de taxa é realmente uma taxa bem pequena quando a gente fala de investir no exterior. Agora sobre a saúde financeira do Banco Inter, ele tem uma excelente saúde financeira, tem índice de basileia e de imobilização dentro do exigido pelo Banco Central do Brasil. E ele tem inclusive um patrimônio bem relevante, o que ajuda a dar mais credibilidade para essa instituição. Agora sobre os pontos negativos, a maioria das pessoas que reclamam de alguma coisa no Banco Inter, geralmente é com relação ao suporte. A pessoa tem algum problema, vai resolver no aplicativo ali e não consegue resolver, ou então demora muito, ou fica inconclusivo, direcionam para o e-mail e a pessoa simplesmente não consegue resolver o problema. Então a questão do atendimento, do suporte do Banco Inter, não é dos mais eficientes. Porém mesmo assim o Banco Inter tem uma ótima nota no reclame aqui. Além disso, um outro ponto negativo é que mesmo ele tendo ali várias opções de investimentos, te dá a possibilidade de investir com taxa zero em Bolsa de Valores, investir no exterior a um custo muito baixo, talvez o mais baixo do mercado, e tem ali as opções de renda fixa, essas opções de renda fixa não são das melhores. Existem outras instituições onde você consegue investimentos melhores em renda fixa. Nos pontos positivos eu poderia dizer que, sem sombra de dúvidas, o Banco Inter é uma das instituições mais completas que nós temos no mercado. Além disso, você consegue unificar tudo em um só aplicativo, né? Então se você quer investir, por exemplo, em Bolsa de Valores, ou se você tem investimentos em Bolsa de Valores, dá para você fazer a transferência de custódia, ou se você não tem investimentos e quer investir em Bolsa de Valores, você consegue investir pelo Banco Inter. Se você quer fazer investimentos no exterior, você consegue também. Se você quer um banco digital para usar no dia a dia, ele vai te atender também, até porque você consegue resgatar dinheiro do CDB de liquidez diária em qualquer dia e horário. E além disso, ele tem os cartões gratuitos, né? Com cashback que vão de 0,25% a 1%, dependendo do cartão que você pegar. Só que para conseguir o cartão Black, que dá o cashback de 1%, você precisa ter pelo menos 250 mil reais investidos no Banco Inter. E a minha opinião sincera é que realmente o Banco Inter é um banco muito completo, talvez o mais completo do mercado. Tem uma excelente saúde financeira, então dificilmente você teria algum problema com relação à segurança nesse banco. É um aplicativo fácil de usar, mesmo tendo muitas opções de serviços ali dentro do aplicativo. E além de ser completo, ele também é totalmente gratuito, com muitas funções e você ainda podendo unificar todos os seus investimentos em um só lugar se você quiser. Só que ele perde na questão de investimentos de renda fixa, então mesmo podendo unificar todos os investimentos ali, você acabaria abrindo mão de rentabilidade se você pegasse os investimentos de renda fixa do Banco Inter, já que tem opções melhores no mercado. Agora sobre o C6 Bank, que é um dos bancos mais conhecidos no mercado, eu diria que é o terceiro nessa lista, justamente por isso eu coloquei ele no terceiro lugar. Ele tem aproximadamente 20 milhões de usuários, e em seus serviços eu já começo dizendo que ele não é mais totalmente gratuito, mas tem um porém aqui. A conta corrente do C6 Bank continua totalmente gratuita. O que não ficou gratuito, que agora tem uma taxa de manutenção de 4 reais, é a conta de pagamentos do C6 Bank. E essa taxa de manutenção não existe pra você que gasta pelo menos 500 reais ali no cartão, na conta de pagamentos, ou então se você tem outros produtos específicos do banco. E isso não foi nada mais do que uma forma de filtrar ali os usuários do banco, só que na conta corrente você continua tendo gratuidade. Ele tem transferências via Pix e TED gratuitas, tem cartão de débito, tem cartão de crédito com cashback, e que inclusive é gratuito também, tem cartão virtual. Sobre os saques no C6 Bank, o primeiro saque é gratuito e os demais saques custam 6 reais e 50 centavos, tem depósitos e pagamentos de boletos, recarga de celular, tag de pedágio, empréstimo pessoal, conta MEI, conta PJ, tem o programa de pontos Átomos, que é um dos melhores programas de pontos do mercado. Tem a C6 Story, que é a loja do C6 Bank, conta internacional de euro ou dólar, que nesse caso tem um spread de 2% e um IOF de 1,1%. E no C6 Bank é interessante que ele tem o cartão Carbon, que é basicamente o cartão Black do C6, e as formas de você obter esse cartão é, ou você pagando uma mensalidade de 85 reais, ou então investindo pelo menos 50 mil reais nos CDBs do C6 Bank, ou então tendo uma fatura de cartão de crédito de 8 mil reais, no mínimo. Além disso, o C6 Bank tem uma plataforma de investimentos, a C6 Invest, que é bem completa e com corretagem zero, para você investir em bolsa de valores. E todos os investimentos em renda fixa do C6 Bank, que inclusive são emitidos pelo Banco C6, tem a garantia do FGC até o valor de 250 mil reais. Sobre a saúde financeira do C6 Bank, esse é um ponto importante de ser falado, porque ele registrou prejuízos em todos os anos, inclusive prejuízos crescentes. Tem índice de basileia de 17,3%, só que esse índice de basileia já esteve abaixo do exigido pelo Banco Central, e o índice de imobilização atualmente está em 5,3%. E esse é um ponto importante, porque quando falamos de uma instituição bancária, como eu disse, é importante que ela tenha uma boa saúde financeira, e é algo que nós não vemos no C6 Bank. Na verdade, a saúde financeira do C6 Bank se deteriorou ao longo dos anos, e aí muitas pessoas se questionam se existe ou não uma possibilidade do Banco quebrar ou vir à falência, e sobre isso eu expliquei com mais detalhes nesse vídeo que eu vou estar deixando aqui em cima nos cards, e aqui embaixo na descrição do vídeo. É um vídeo bem completo, onde eu expliquei a situação do C6 Bank. Nos pontos negativos eu poderia dizer que a sua saúde financeira é um grande ponto negativo, principalmente agora, já que ela veio se deteriorando ao longo dos anos, e com essa possível crise bancária nos Estados Unidos, existe um medo contaminando as pessoas com relação ao mercado financeiro. Além disso, eu posso citar também o suporte pouco eficiente do C6 Bank. Inclusive no reclame aqui, ele tem uma nota regular. Outro ponto negativo é que agora ele cobra uma taxa de manutenção na conta de pagamentos, e até fazendo um comparativo simples, eu diria que ele perde em todos os aspectos, ou quase todos, para o Banco Inter. E ele só tem um saque gratuito por mês, os demais saques têm um custo. Nos pontos positivos, eu diria que é uma conta muito completa, e tem um cartão de crédito com um bom programa de pontos. E a minha opinião sincera é que nós não podemos dizer que essa é uma das melhores contas de bancos digitais que nós temos no mercado. Porém, é uma conta que tem as suas vantagens. Por exemplo, para quem quer um cartão de crédito, o C6 Bank costuma liberar crédito, pelo menos inicialmente, de forma bem rápida. Então é relativamente fácil você ter acesso ao cartão de crédito do C6 Bank, e que inclusive tem o programa de pontos Átomos, e que tem excelentes benefícios. Fora isso, nós podemos dizer que é uma conta bem completa, que tem uma plataforma de investimentos integrada ao banco, tem também a conta global, mas que tem um custo que é maior do que a conta global do Banco Inter. E eu particularmente não investiria nos CDBs do C6 Bank, que por mais que tenham a segurança do FGC, que te garante até 250 mil reais, existe uma certa dor de cabeça, uma certa logística, quando você aciona o FGC. Então na remota hipótese do C6 Bank ter um problema de solvência, um problema de liquidez, e não honrar com os compromissos, você teria que acionar o FGC, que na prática é algo bem simples de ser feito, só que o intervalo de tempo onde você acionou o FGC, e efetivamente recebeu o dinheiro, pode ser um período muito longo, e muitas pessoas podem não ter esse tempo. Além de que durante todo esse período, onde a empresa declarou falência, ou simplesmente falou que não vai pagar por algum motivo, até você receber o dinheiro, não existe uma correção desse dinheiro. Então digamos que ele fica parado. Por esse e outros fatores, eu prefiro investir por instituições que tenham uma boa saúde financeira. A próxima instituição que eu selecionei aqui, é o Banco Sofisa Direto, e que inclusive é uma instituição que tem se popularizado bastante entre os investidores. Nos seus serviços, eu diria que é uma conta totalmente gratuita, com transferências via Pix e TED gratuitas. Tem um CDB de liquidez diária de 110% do CDI, que é atualmente o melhor investimento de liquidez diária do mercado, de uma instituição com uma boa saúde financeira. Além disso, é uma instituição que tem excelentes opções de renda fixa. E todas essas opções de investimentos de renda fixa, do Banco Sofisa Direto, também são asseguradas pelo FGC. Tem um cartão de crédito e débito, que é o mesmo cartão, e tem o programa de pontos Mastercard. Só que vale dizer que o cartão do Sofisa Direto não é liberado de forma imediata, assim que você abre a conta. Uma forma de você solicitar esse cartão, primeiramente você confere dentro do aplicativo, no menu, se existe a opção de cartão. Se existir, é só você solicitar. Se não existir essa opção, você pode solicitar no chat. Caso não seja possível, você ter esse cartão de forma imediata. O que eu sugiro é que você faça alguns investimentos dentro do aplicativo do Banco Sofisa Direto, e também faça alguns pagamentos de contas, e após alguns meses certamente eles vão fornecer para você a opção de solicitar cartão, e que inclusive é totalmente gratuito. Além disso, nele você pode emitir cartões virtuais para fazer compras, e esses cartões são descartáveis. Então se você faz compra em um site um pouco desconhecido, você pode emitir um cartão virtual desses descartáveis, e aí você faz a compra e depois descarta o cartão. No Sofisa Direto você pode fazer saques gratuitos, depósitos por boleto ou TED, empréstimo pessoal por meio do saque especial, e que inclusive é um crédito bem barato, porque eles só oferecem essa opção para você, quando você já tem um certo valor investido. Então supondo que você fez um investimento, que está preso ali até uma data de vencimento, e você precisa de algum dinheiro, uma opção seria você utilizar o saque especial, que tem uma taxa de 1,99% ao mês, que particularmente é uma taxa bem pequena para um empréstimo. E dessa forma você poderia manter o seu dinheiro investido, no investimento que você não tem liquidez, e ainda assim utilizar o dinheiro ali, que por algum motivo você acabou precisando. É importante que você só invista para um prazo específico, geralmente um prazo mais longo, quando você estiver bem preparado financeiramente para isso não acontecer. Só que se acontecer, você tem esse recurso, e o valor liberado é referente ao valor que você tem investido, tem uma certa proporção ali. E além disso, dentro do Sofisa Direto, tem uma nova opção agora, que é uma corretora de valores. Então agora, além de ótimos investimentos de renda fixa, você também pode investir em bolsa de valores com corretagem zero. Sobre a saúde financeira desse banco, ele tem uma excelente saúde financeira, registrando lucros consecutivos nos últimos anos, tem índice de basileia e imobilização em níveis recomendados pelo Banco Central, e tem um patrimônio líquido crescente ao longo dos anos, o que é um ponto positivo. Nos pontos negativos, eu diria que o cartão de crédito não libera de forma imediata, então isso pode ser um ponto negativo para quem quer utilizar um cartão de crédito na hora que abre a conta do banco. Nesse caso, a pessoa teria que abrir conta nesse banco para outra finalidade, por exemplo, para fazer investimentos de renda fixa, e aí posteriormente, meses depois, provavelmente, solicitar a emissão do cartão. Outro ponto negativo é que, se nós formos comparar com o Banco Inter em termos de investimentos, lá você consegue fazer investimentos em renda fixa, em tesouro direto, consegue fazer investimentos em bolsa de valores, e também tem a plataforma de investimentos no exterior. Já no Sofisa Direto, você não tem a opção de investir em tesouro direto ainda, e você também não tem a opção de fazer investimentos no exterior. Então, ainda não é uma conta totalmente completa. E também tem muito menos serviços e benefícios do que o C6 Bank e o Banco Inter. Nos pontos positivos, eu diria que é uma das contas que tem os melhores investimentos de renda fixa nessa comparação. E até mesmo comparando com outras instituições, no Sofisa Direto, você geralmente encontra os melhores investimentos de renda fixa. Pelo menos entre as instituições que têm boa saúde financeira. Um outro ponto positivo é que até pouco tempo atrás, o Sofisa Direto dava bastante problema, travava o aplicativo, ficava instável, você não conseguia fazer um resgate, por exemplo, nesse momento você teria que esperar uns 10 minutos, 30 minutos, para a instabilidade acabar, e o aplicativo voltar ao normal. E isso acontecia porque o Sofisa Direto estava crescendo bastante e bem rápido. E mesmo que agora ele cresça ainda na mesma velocidade, ou talvez até em uma velocidade maior, eles conseguiram resolver esse problema. Outro ponto positivo é que o suporte não era tão eficiente, e agora ele está bem eficiente do meu ponto de vista. Pelo menos as últimas vezes que eu precisei resolver alguma coisa no aplicativo, pelo chat ali, eu consegui rapidamente. Geralmente tem uma fila de espera, só que das últimas vezes foi bem rápido para resolver o problema. Então nesse ponto eu diria que eles melhoraram bastante, e isso é um ponto positivo. Tanto que se nós olharmos no Reclame Aqui, ele tem uma nota ótima, que é inclusive uma das melhores notas do mercado para bancos digitais. E um outro ponto positivo é que agora o Sofisa Direto meio que se equipara ao Banco Inter em termos de investimentos, porque agora você tem excelentes opções de renda fixa e também de renda variável. O que ele não tem ainda são as opções de Tesouro Direto e a plataforma de investimentos no exterior. E para quem não quer correr riscos, quer investir somente em renda fixa, não quer investir em Bolsa de Valores, dessas instituições, mas a melhor com certeza seria o Banco Sofisa Direto. Além disso, no Banco Sofisa Direto existe um bônus para novos clientes, que é basicamente um presente que o banco te dá caso você seja um novo cliente. Basicamente você abrindo conta com um código de indicação de um amigo, e o meu eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo e nos comentários, e investindo R$1.000 ou mais em até 30 dias após abrir a conta, em um CDB ou uma LCI ou uma LCA, que tenha prazo de resgate mínimo de 12 meses, você recebe R$50 direto na sua conta. O bônus vai ser creditado na sua conta em até 30 dias após você fazer o investimento, e ele inclusive poderá ser sacado no dia útil seguinte ao dia que você recebeu esse bônus. E a minha opinião sincera com relação ao Sofisa Direto é que ele vem se tornando cada dia mais completo, porém como ele é um banco mais voltado para investimentos, se você deseja fazer investimentos em renda fixa e agora em Bolsa de Valores, ele seria a melhor opção dentre essas que eu citei anteriormente. E como conclusão desse vídeo, eu queria citar primeiro a questão da saúde financeira, onde nós temos o Nubank, que registra prejuízos, e em 2022 registrou um lucro. Então digamos que ele tem uma saúde financeira mais ou menos. Você tem depois o Banco Inter, que registra lucros anualmente, então ele tem uma boa saúde financeira. Você tem o C6 Bank, que tem uma saúde financeira que veio piorando ao longo dos anos, que seria o pior de todos nessas quatro opções. E você tem o Sofisa Direto, que tem uma excelente saúde financeira também. Nesse caso, para o dia a dia, eu particularmente opto pelo Nubank e também pelo Banco Inter. São duas opções que daria para você utilizar no seu dia a dia. O Nubank, porque já tem um certo nome no mercado, e dificilmente aconteceria alguma coisa, e ele está conseguindo reverter esse prejuízo. E o Banco Inter, simplesmente porque nele você tem o CDB de liquidez diária, que pode ser resgatado em qualquer dia ou horário. Para investimentos, eu diria que o Banco Inter seria o melhor, juntamente com o Banco Sofisa Direto. Só que nesse caso, no Banco Inter, ele não seria o melhor para a renda fixa. O Banco Sofisa Direto seria o melhor para a renda fixa, só que o Banco Inter tem a plataforma de investimentos no exterior, que seria um diferencial nesse caso. E além disso, com uma taxa baixíssima. E o C6 Bank ficou de fora dessa análise. E eu nem sempre falei mal do C6 Bank. O que aconteceu foi que com o tempo, ele veio piorando de certa forma, em termos de saúde financeira. E como eu não tenho vínculo nenhum com nenhuma instituição, eu não tenho problema nenhum em falar o que eu realmente penso sobre um determinado banco. E se alguma dessas instituições que eu falei positivamente aqui no vídeo ficar pior ao longo do tempo, eu certamente vou trazer vídeo aqui para vocês, mostrando o que aconteceu. Agora comenta aqui embaixo a sua experiência com esses bancos. E o que você achou desse vídeo? Se ele foi completo? Se não foi completo? Se faltou alguma coisa? O que você gostaria em um próximo vídeo nesse sentido? E com isso eu vou ficando por aqui. Já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Meu nome é Marco Antônio e você está no canal. Te deixa cada dia mais rico. E até o próximo vídeo.